Lição número 39. Sempre jogue fora ou inutilize o conteúdo do preservativo após a relação. Existem inúmeros casos de mulheres que pegaram o conteúdo do preservativo no lixo do banheiro e utilizaram para forçar uma gravidez. Recentemente, um caso envolvendo o rapper Drake, que após uma relação sexual com uma modelo aleatória, quase foi vítima desse golpe. Drake, por sua vez, já estava ciente dos perigos que existem e de como uma pessoa maldosa pode estar disposta a querer ferrar a sua vida. Então, ele simplesmente inutilizou o conteúdo da camisinha com molho de pimenta, e a mulher recebeu uma dolorosa lição com as suas partes íntimas ardendo em chamas numa tentativa frustrada de dar o golpe da barriga. Engana-se quem pensa que esses golpes acontecem apenas com homens ricos e de alto status social. Isso pode acontecer com qualquer um. Basta estar na relação errada com a pessoa errada. Uma mulher pode se apaixonar por você tão perdidamente a ponto de aplicar esse golpe para tentar garantir a relação. A sua namorada, num relacionamento desgastado, também pode fazer isso para tentar salvar o relacionamento. Existem mulheres com um sonho incondicional de ser mãe, ou mulheres que acreditam que você tenha um alto poder aquisitivo. Esses são apenas pequenos exemplos. São inúmeras as variáveis que circulam ao redor dessa situação. Descarte o preservativo de forma segura e elimine o risco de cair nesse golpe. Quando o assunto for a maldade e a insanidade humana, não duvide dos limites dela. Descarte o preservativo de forma segura e elimine o risco de cair nessa situação.